Olá, o meu nome é Carla Mota e hoje vamos até à população de Borba, no Alentejo. Vamos viajar até ao mundo dos mármores, em Portugal. Antes de começar e se ainda não estás inscrito no nosso canal, quero-te convidar para subscrever o canal, aparece depois um sininho e deves escolher todas. Dá um like e comenta, eu prometo que vou tentar responder a todos os comentários. Estamos a chegar a Borba. Esta é a estrada que separa Borba de Vila Viçosa. É uma das zonas com maior exploração de mármore do país. Esta estrada há pouco tempo roeu, uma parte da estrada, durante o inverno, penso que já foi há dois ou três anos, devido à existência de pedreiras que extraíam o mármore muito próximas da via. A estrada hoje está fechada, só se pode aceder até à zona industrial e moradores que residem ao longo da estrada. Estamos aqui na parte do troço da estrada que ruiu em novembro de 2018. A estrada entre Borba e Vila Viçosa, esta estrada que era uma estrada empedrada, já não pode ser feita, já existe uma estrada nova, que é a Nacional 255, que pode agora ser circulável em segurança, porque esta estrada desde essa altura nunca mais reabriu. As populações deixaram de poder usar a estrada porque ela deixou de ter condições de segurança para ser transitável. Aqui e agora só podem aceder as empresas que trabalham na extração dos mármores. Felizmente, o rui trouxe o drone e nós vamos poder ver tudo de cima. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E, portanto, historicamente Foi um peixe que foi usado Depois da nossa facitação Para alimentar as famílias Dos alentejãos Mais do interior Exatamente Era uma sopa dada aos trabalhadores A base era um caldo branco À qual depois se associou o cação Que deu então a origem À sopa de cação Mas hoje O cação é utilizado Para outros pratos Nomeadamente aquilo que estamos a comer Que é a cação de boa entrada Com ameijos que estava Pura e simplesmente Uma delícia Ora bem, já que estamos no alentejo Vamos imbuir do espírito alentejano Vamos comer Amigas alentejanas Com entrecosto frito Exatamente E para quem acha Ou para quem pensa Como é que a gente faz Durante as refeições Normalmente pedimos dois pratos Achamos que é para ser uma pessoa Neste caso Estes pratos davam para duas pessoas Cada um Mas pronto E pedimos um prato de cada vez Pedimos um prato de cada vez E dividimos os pratos Então comemos sempre Primeiro prato E segundo prato Vamos lá então experimentar Na banha e de sobremesa Vamos experimentar uma iguaria regional Um doce chamado Serica Sericaia Acompanhado de Amation De Borba Sericaia Que é Tipo Como? É fruto Eu é que sei? Também não Se fosse eu até lhe chamava Sericaia Quanto mais Sericaia Sim Mas eu acho que vamos ter que descobrir E por isso é que isto é uma viagem descoberta de Portugal É para a gente descobrir Que seria ,quanto será uma viagem até a gente Quanto mais É Inscreva-se Minha 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 Minha